Salvação Especial, uma outra vez, texto de hoje, Testemunho para a Igreja, volume 2, página 118. Na visão de 12 de junho de 1868, vi o perigo em que o povo de Deus incorre ao olhar para o irmão e a irmã White, pensando que deve ir a eles com suas preocupações e em busca de conselho. Isso não deve ser assim. Eles foram convidados por seu compassivo e amoroso Salvador a ir a ele quando cansados e sobrecarregados, e eles aliviarão. Levando suas perplexidades e aflições a Jesus, descobrirão que a promessa se cumpre a seu respeito. Quando em seu infortúnio sentem o alívio encontrado somente em Cristo, obtêm uma experiência de altíssimo valor para eles. O irmão e a irmã White estão se empenhando pela pureza de vida, lutando para produzir frutos de santidade. Todavia, são apenas errantes mortais. Muitos vêm a nós com a pergunta, Devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou com relação ao vestuário? Devo usar este ou aquele artigo? Respondam-lhes. Vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias. Examinem cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador quando habitava entre os homens na terra. Imitem-na e não se desviarão do caminho estreito. Recusam-nos absolutamente de servir de consciência. Se lhes dissermos exatamente o que fazer, vocês nos olharão como guias em lugar de irem diretamente a Jesus. Sua experiência estará fundamentada em nós. Necessitam ter por si mesmos uma experiência fundamentada em Deus. Então vocês poderão estar firmes em meio aos perigos dos últimos dias e serem purificados e não consumidos pelo fogo da aflição, através do qual todos os santos precisarão passar, a fim de que toda impureza seja removida de seu caráter, em preparo para receber o toque final da imortalidade. Como é que fica este texto aqui então? Já que Eli White não é profeta? Profetiza? Não seria alguém a quem eu deveria recorrer para procurar um conselho, uma orientação, uma direção? Ela é profeta, mas ela não é Deus. Sabe, a questão é que muitas vezes aqui, pelo menos o que parece o texto está mostrando, é que as pessoas meio que estavam exagerando na questão. Em vez de procurar o conselho de Deus em primeiro lugar, ter comunhão com Cristo, através de oração, estudo da palavra, e já procurava meio que ali o casal White como se eles fossem algum tipo de oráculo, não sei, evidente, para fazer ali uma consulta e conseguir ter uma direção a respeito daquilo que ele precisava, alguma decisão que precisasse tomar na vida. Então, é profetiza, mas não é Deus. Não posso substituir a minha comunhão com Deus por conta de Eli White ou qualquer outra pessoa. Claro que a gente deve buscar, sim, um bom conselho, boa orientação, mas não colocar isso antes de Cristo, que é o que esse texto, pelo menos para mim, é o que me parece, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, o que me parece é isso, as pessoas estavam exagerando na dose, ao ponto de se esquecer daquele que é o conselheiro superior, que é o conselheiro maior, que é o que tem ali, que conhece o fim desde o princípio, sabe? Substituindo a comunhão com Deus, depois ele está buscando ali o casal White para ter a orientação em decisões a serem tomadas na vida deles. Mas não é impossível que isso aconteça hoje também, sabe? A gente tem que colocar cada coisa em seu lugar. Não substituir a comunhão com Cristo, seja por Eli White ou por qualquer outra pessoa. Não diginizar ninguém colocando as pessoas no lugar de Deus. Claro que não quer dizer também que eu não deva acompanhar as orientações que Deus trouxe para ela e que serve para nos guiar nesse mundo cheio de maldade que a gente vive, mas sem perder a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é prioridade, buscar Ele primeiro, não substituir essa comunhão por quem quer que seja. tchau! Obrigado.